Não sei se tenho direito, mas vou dizer e você vai ouvir Aconteceu tanta coisa e o nosso amor de repente mudou Acreditei que era pura, te amei com ternura e você me enganou Sei que pra mim foi um sonho, mas não me envergonho e digo porque Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Toda a verdade foi dita e já não importa o que você fez Já deixei tudo de lado e o nosso passado deixei de uma vez Tudo na vida se passa e nem de graça eu quero você Procure o seu caminho que eu sigo sozinho e digo porque Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Não sei se tenho direito, mas vou dizer e você vai ouvir Aconteceu tanta coisa e o nosso amor de repente mudou Acreditei que era pura, te amei com ternura e você me enganou Sei que pra mim foi um sonho, mas não me envergonho e digo porque Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Tchau Tchau